Olá, boa noite. Nesta noite maravilhosa, dia 12 de outubro de 1921, uma data muito simbólica, porém muito especial também, importantíssimo para todas as crianças, que nessa data, nessa noite do dia das crianças, você aí, criança, venha ser um exemplo dentro do seu lar. Você venha ser obediente ao seu pai, à sua mãe, ao seu tio e aos demais familiares. Sabe por quê? Porque Deus também foi uma criança e Ele era muito obediente ao seu pai. Então, as crianças de hoje, nós sabemos que elas não é mais como anteriormente. Por quê, Suzana Amaral? Sabe por quê? Porque as crianças de antigamente, não é que nem as de hoje. As de hoje são muito precoces. As crianças não querem ser mais crianças. As crianças, na minha época, elas gostavam de se vestir como criança, gostavam de brincar, até mesmo as brincadeiras de criança. criança queria se colocar no seu lugar de criança. As crianças hoje, elas não querem ser crianças, elas querem ser adultas. Quando a gente até mesmo muitas das vezes diz, oi bebê, elas falam, eu não sou bebê. O que é isso? As crianças de hoje, elas nem querem ser consideradas como uma criança, tendo um pai e uma mãe. Elas querem mandar nos pais. E tem muita mãe sofrendo aí. Tem muito pai sofrendo. Sabe por quê? Porque a criança, ela não tem que se governar e fazer o que ela quer. Sabe por quê? Porque mais tarde ela vai te dar trabalho. Sabe por quê? Porque muitos pais estão apanhando de seus filhos. Porque elas fazem isso, ó. Passam a mãozinha. Mãozinha na cabeça da criança. Cobre tanta coisa errada e acha que a criança... Olha, que bonitinho. As crianças estão fazendo só besteira e a mãe e o pai ficam sorrindo como se fosse nada. Não, papai, mamãe, faça seu papel. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar. Sabe por quê? Porque futuramente eles vão ser um homem, uma mulher o quê? Uma mulher sábia, um homem feliz, um homem sábia. Tem pai que não é um bom pai. Tem mãe que não é uma boa mãe. Muitos não querem entender seus filhos, não querem compreender. Só querem apontar o erro, julgar, olhem, cuidado. Deus, o Todo-Poderoso, pode cobrar de você, pai. Só sabe quem é mãe. Só sabe quem é pai. Ei, eu não tenho ainda, mas um dia que eu estiver, eu vou educar como eu fui educada. Tô nem aí pra quem quiser falar. Eu só sei que eu fui uma boa criança. Hoje eu sou uma boa esposa e uma boa mulher. Na hora certa, no momento exato, se um dia, preste atenção, algum filho seu dizer, faz isso, faz aquilo. Ei, não espere, conselheiro, conselho tutelar, vim corrigir seu filho, não. Ei, não precise de conselheiro. Sabe o que é o conselheiro melhor? É Jesus e o Nazareno. E sabe o quê também? Isso aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês. Muitos até têm, mas não fazem uso. É isso aqui, ó. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ele ensina. Tem uma passagem que diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, eu digo pra você, só sabe quem é mãe, só sabe quem é pai. Feliz dia das crianças. Tchau, tchau. Suzana Amaral. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.